Eu vou te maltratar, eu vou te machucar Eu vou te maltratar, eu vou te machucar Não pede, não para, vou te dar, solta pão na bunda Vou te dar, solta pão na bunda Vou te dar, solta pão na bunda Eu vou te maltratar, eu vou te machucar Eu vou te maltratar, eu vou te machucar Não pede, não para, vou te dar, solta pão na bunda Só tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Toda vermelhada, toda maltratada Tu vai voltar pra casa, toda vermelhada Toda maltratada, toda vermelhada Toda matratada Eu vou te maltratar, eu vou te machucar Eu vou te maltratar, eu vou te machucar Não pede, não pede, não para, vou te dar, solta pão na bunda Só tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Toda vermelhada, toda maltratada Tu vai voltar pra casa, toda vermelhada Toda maltratada, toda vermelhada Toda matratada, 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 toda vermelhada